Eu Andava Atrás Ninguém pudesse ver Ninguém além de você Então te encontrei pela terceira vez Mas aquela também não era você Eu me aproximei Para poder ver qualquer coisa Além da desforça Costumava narrar a vida que levava Certa de que meus votos estavam No fundo dos meus olhos Me diga Onde fica o seu esconderijo De quem nós estamos fugindo Estou começando a achar que você tinha razão E agora eu tenho medo de soltar a sua mão Nós éramos dois becos que se procuravam Seguindo caminhos separados Eu pensei que você tinha me culpado Mas ninguém havia me trancado Você era a única que eu poderia chamar De única e ainda assim Parei de chamar o seu nome As coisas que nós fizemos da rua ao apartamento Não foram apenas passos e voz As coisas que nós fizemos da rua ao apartamento Não foram apenas passos e voz As coisas que nós fizemos da rua ao apartamento Não foram apenas passos e... Onde está o seu esconderijo Onde está o seu esconderijo De quem nós estamos fugindo Eu estou começando a achar que você tinha razão E agora eu tenho medo de soltar a sua mão Não De quem nós estamos fugindo De quem nós estamos fugindo De quem nós estamos fugindo De quem nós estamos fugindo